O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, as fontes de água vivem, nos conduz o Senhor. Senhor, sois meu peito e nada me faltam, as veis me reforçam entre as palmas, levais-me até às águas refrescantes, e aos cinco nades seis a brilhar. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, as fontes de água vivem, nos conduz o Senhor. As fontes de água vivem, nos conduz o Senhor. Pelos caminhos retos negriais, levado pela cor ao vosso nome, Mesmo passando os vales mais sorrisos, nada desejo, pois estás comigo. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, as fontes de água vivem, nos conduz o Senhor. as fontes de água vivem, nos conduz o Senhor. as fontes de água vivem, nos conduz o Senhor. as fontes de água vivem, nos conduz o Senhor. as fontes de água vivem, nos conduz o Senhor. as fontes de água vivem, nos conduz o Senhor. as fontes de água vivem, nos conduz o Senhor. as fontes de água vivem, nos conduz o Senhor. As fontes de água vivem, nos conduz o Senhor. as fontes de água vivem, nos conduz o Senhor. Tchau, tchau. 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 Tchau.